E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a chacina geral aqui nesse vídeo de hoje galera Porque eu quero construir a nossa torreta aí galera, e eu preciso disso aqui ó Tá vendo isso aqui ó, isso aqui vai encaixar aqui, mas tá cheinha galera, tá cheinha Eu quero gastar ela, e o que eu vou fazer pra gastar ela? Eu vou invadir floresta, eu vou invadir vendedor, não quero saber de nada Eu vou tentar matar o vendedor novamente tá galera, utilizando ela, beleza? Então, a gente tem que ficar atento aí na arma dele, na hora que a arma dele for acabar tá galera Que ele bate doído né, eu não sei nem se esse kitzinho aí é o suficiente tá galera Mas vamos com ele aí, se não der, não deu, beleza? E eu quero ver se essa parada aqui arranca a vida dele, ou só escopeta Se não arranca a vida dele galera, a gente sai do mapa e invade floresta Nível 3, o que for pra gente destruir geral com essa arma que é medonha galera Essa arma aqui é top demais tá galera? Mas nós vamos com tudo Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês tá? Uma meta de mil likes nesse vídeo aí Se inscreve no canal, marca o sininho aí se você não for inscrito, dá essa moral Deixa eu já dar uma ajeitadinha aqui no microfonezinho aqui né? Pô galera, então eu conto com o apoio de vocês tá? Quer fazer parte aí do grupo do Facebook? Tá aí o link na descrição, só partir lá e pedir pra entrar Que o Tubarão vai aceitar de boa A programação no canal é sempre às 12, 16 e 20 horas Só que hoje galera, vai sair um pouquinho mais tarde, entendeu? Deve sair por volta de entre 8 e 9 horas desse vídeo tá galera? Mas nós vamos com tudo aqui ó galera, tô levando só uma 12 só Que eu não quero desperdiçar muita coisa nele não Eu sei que a 12 tira 1 de dano, eu não sei nem se essa arma aqui vai funcionar nele tá galera? Então a gente tem que ficar esperto na parada Toma com esse kitzinho aqui ó galera, toma com esse kitzinho aqui Nós estamos com outro aqui também ó galera ó Toma com outro kitzinho aqui também, show de bola beleza Vamos ver aqui ó, qualquer coisa a gente pega aqui ó na nossa loja aqui galera Vamos na nossa loja aqui, vamos ver que a gente tem aqui de kitzinho aqui Será que tem alguma coisa de bom aqui pra gente aqui ó Ó, vamos ver, de repente tem kitzinho aqui hein galera Não tem kitzinho, não tem kitzinho Então vamos lá, vamos lá, a gente vai fazer a destruição total tá galera? Vamos pegar a parada no vendedor lá, tem negócio de leito beleza? Eu não sei se... eu tô vendo galera, vou até a hora de eu chegar lá eu vejo se... Se o meu jogo tá meio zoado tá galera, tô sentindo que o jogo tá meio zoado hoje Entendeu? Não sei o que eu faço aqui tá galera, de repente eu nem tento matar o vendedor cara Nem tento matar o vendedor Beleza, porque eu vou gastar muita arma ali, eu não quero gastar muita arma nesse jogo não tá? Nessas parada aqui, vamos botar aqui ó, vamos botar pra encher beleza, show Isso aqui ó, dá pra gente se alimentar né galera, dá pra gente se alimentar Vou botar esse kitzinho pra cá, beleza Vou meter essa 12 pra cá, vou meter o facão, vamos botar o facão Vou meter outra 12 pra cá tá galera, vou só com esses itenzinho aqui Beleza, vou com esses itenzinho aqui, não vou matar o vendedor não Não vou matar o vendedor não, porque eu não quero gastar arma nele hoje não tá? Quem sabe numa próxima aí, a gente mata ele de boa né galera, e vamos lá Galera, é o seguinte, próximo vídeo é torreta de mão pronta tá galera Eu já tenho todos os... será que ela funciona aqui nesse escandango aqui cara? Eu acho que não funciona não, porque ela esquenta né galera, ela esquenta Ó, 26 segundos aqui ó, vamos ver se vai renovar tá galera Vamos no vendedor, cadê o vendedor? O vendedor tá aqui, vamos botar um correio aqui no vendedor e vamos que vamos tá galera Porque... a gente vai fazer a destruição aqui tá? Primeiro eu vou pegar o caixotezinho ali, não vou... bater de frente com o vendedor não tá galera? Porque... tô com um pouquinho de dor de cabeça tá galera? O vendedor vai fazer a gente gastar muita arma tá? E demora muito ele... mas vamos lá, vamos fazer uma paradinha aqui legal aqui Uma gameplayzinha legal aqui com o vendedor Aqui vamos pegar uns caixotinhos né, a gente tá dando uns caixotes Beleza, show, show de bola, vamos lá Vamos trocar aqui, ele pediu um leito cirúrgico Beleza, tá aqui nosso caixote Vamos pegar nossa moto aqui, vamos invadir a... uma floresta pedreira Tem que ser uma floresta carne de pescoço né galera? Tem que ser uma floresta carne de pescoço Pra parada ficar insana né? Parada ficar insana mesmo Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente faz aqui ó Já que eu tô com aquela machadinha de ferro ali, de repente uma paradinha... Quem sabe apareça o evento Quem sabe apareça o evento aí novo aí pra gente aí Tinha cinco segundos ali, pode ser que já tenha renovado Quem sabe né galera? Não renovou não, isso aqui é o remotoqueiro Ó, sumiu o evento daqui Vamos ver onde a gente vai galera, vamos ver onde a gente vai Pá Vamos na floresta aqui galera, floresta nível 3 Se vier o big one a gente vai... Largar o aço nele Vamos porra, carinha nenhuma, não dá, não dá Big one não dá Todo mundo já sabe aí que eu já matei o big one duas vezes, tá galera? Duas vezes Se vocês não viram ainda, deixa no comentário aí Eu vou botar ali na... Na descrição aí, tá galera? O vídeo matando os big one duas vezes, beleza? Uma foi até fácil demais, tá? Que eu utilizei aquela... Aquela bala lá de... Que deixa ele lento, né? Foi fácil de matar ele, foi de boa, beleza? Vamos lá, vamos devagarinho aqui galera, ó Vamos devagarinho aqui, que aqui vai vir o... Ah, vamos botar logo ela aqui, vamos botar logo ela aqui, ó Se vier a gente já sapeca aqui na rebeiradinha, galera Vamos na rebeiradinha aqui, ó Olha isso, cara, olha isso A bichinha é linda demais, né galera? A bichinha é linda demais Tem que ser só por aqui, ó Beleza Se vier o verdinho, tô nem aí se me cuspir, galera Tô nem aí Olha isso Vamos lá, vamos dar um rolê aí Rapaz, o... Dá nem pra se abaixar, galera Pega Show, vamos lá, vamos lá Vamos mandando com a bichinha aí, ó Vamos mandando com a bichinha Rapaz, é linda demais, né galera? Cara, esse jogo tá espetacular, cara Só que tem que dar uma ajeitada nele, né cara? A gente quer atualização toda semana Nenhum jogo traz atualização toda semana, galera Nenhum jogo Entendeu? Nenhum jogo Quem tá começando o jogo agora sabe que... Que não é assim que funciona, entendeu? Quem tá começando, tá adorando o jogo que eu tenho certeza Ó, olha isso Olha isso, galera Hi, hi, hi Moleque Já era, virou presunto Ha, ha, ha Demora, né galera? Não tem que ficar tão esperto ali, ó Tirou três de vida Ó Meu Deus do céu Nem deu pro gasto, mano Nem deu pro gasto Vamos lá, vamos lá E ela não esquentou ainda não, tá? Lá compou demole Ih, olá, 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 olá Ha, 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 ha Moleque Viu o que eu fiz? Ó, ó Caraca, galera, olha aí Destruir o candango Destruir o candango aqui, mano Destruir, ó Pega aí, ó Pega a roupa dele, né? Vamos pegar a roupa dele Vamos pegar esse cutela aqui Cutela ajuda muito vocês, tá galera? Vocês estão no começo do jogo Cutelo é a melhor arma que tem pra vocês, tá? Eu curti demais na época O cutelinha aí Ajudou demais o tubarão Beleza? A atadura enche 40 de vida Se eu não me engano, tá galera? A atadura enche 40 de vida Tomo com sede aqui Vamos beber uma água aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Não diz, tá? Esse é um grande erro da Kefi Em não colocar a parada ali A atadura, beleza? Cara, já acabei de beber agora A água aqui, cara Já tá com sede, parceiro Vamos lá, vamos lá Cadê? Agora não vem os verdinhos, não? Já era Só deu pra dar uma cuspidinha Vamos lá, vamos lá Eu quero gastar essa arma, tá galera? Eu quero gastar ela Porque, porra Botar ela cheinha Sem utilizar ela É complicado, tá? E vamos lá Vamos que vamos Que a bichinha é Carne de pescoço Ah, tem a parada Pra gente pegar ali Com o nosso machadinho ali Depois a gente pega E farma de boa, tá galera? Pega aí a frutinha aí Tá bonito Quando pedir, ó Tô com fome Pá, não sei o que lá Aí a gente pega E faz aí de boa, beleza? Não dá mais uma voltinha Cara, aí demora Como o bichinho fica cansado Porque a bichinha é pesada, né? Ó, ó, ó Já era, mano Tira 22 de dano, cara 22 de dano, ó Ó, ó Vamos ver se vai chegar perto ali Já era É o big, é o big, é o big Mete o pé Não deu, galera O big Não deu Vamos na outra florestazinha aqui, ó Na nível 2 aqui Vamos fazer uma trituração geral Opa, vamos no evento aqui, galera Vamos no evento aqui Show de bola Pertinho aqui, ó 10 Vamos detonar geral aqui com ela Aqui no evento aqui, galera E depois Eu vou encerrar o vídeo E vou trazer um vídeo Montando a torreta, tá, galera? Que eu tenho as peças ali Mas tá tudo bagunçado ali Eu vou dar uma organizada ali Pra gente poder montar de boa A nossa torreta ali, tá, galera? Então o vídeo da torreta Vai sair segunda-feira, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí, ó Assiste o canal que... Vai ser top, hein, galera Ó, ó Pode cuspir, parceiro Cuspe aí que... Ó, ó, ó Já era Já era Ó, ó Hi, 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 moleque Ela é carne de pescoço, galera Ela é carne de pescoço Quero matar o zumbi Depois eu vou na... Depois eu vou no paraquedas lá Pra gente poder pegar as paradas lá no paraquedas, tá, galera? Vamos matar o zumbi Zumbi tá tudo com medo da gente Tudo correndo Zumbi tá tudo correndo, galera Tá tudo correndo aí Deixa eu tirar a setinha daqui Que tá atrapalhando Beleza Pega eles Esquentou, viu? Ó, ó, ó Já era O viadinho foi de raro, galera O gordão lá O gordão Quero pegar o gordão aqui Pra ele ver a gente, ó Vai, vai, vai Antes dele chegar Hi, hi, hi É agora Olha isso Ha, 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 ha Bichinho Aí, essa máquina aqui é top Não dá pra ser mais rápido que isso Não tem como, né, galera? Não tem como Beleza Mas vamos lá Vamos lá Vou ter que utilizar ela aí Gastamos a metade dela, tá, galera? Gastamos a metade dela aí Não tem mais zumbi Pra gente pegar aqui Vamos pegar Vamos pegar umas paradinhas ali, né? Cadê? Vamos lá Vamos subir aqui direto aqui, ó De repente pinta alguma coisa ali Pra gente ali, tá, galera? De repente pinta alguma coisa ali Pra gente ali Beleza Show de bola Não, já matamos Todo mundo ali na moto Vamos pegar ali Quem sabe vem uma Uma arma dessas aqui Até esqueci o nome dela Deixa eu ver aqui o nome dela aqui, ó É... É a Magnum Não, é Minigun Minigun, galera Minigun Vamos lá Abre aí Show de bola, galera Topzera Beleza Ih, olá, 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 olá Já era Caraca, o de boca aberta lá, malandro Ha, 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 ha Moleque Beleza Vamos abrir aqui Vê, pô Passar a pecar o tuba, né? Tá maneiro, tá maneiro Próximo vídeo aí Vai Pô, vamos montar Demorei pra caraca, né? Muita gente montou aí O tubarão não montou, né? Jogar essa parada pra lá Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Beleza Show Não vai encher ali A gente come essa Come esse frango aqui Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá E aqui A gente pega a nossa paradinha aqui, ó Show Pega a fita Combustível Isso aqui, ó Interessante, né, galera? E esse pedregulhão aqui, ó Interessante o pedregulhão Vamos deixar aqui Vou deixar o cutela aqui, galera O cutela é muito fácil de fazer Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Quer ver? Deixa eu jogar pra cá Pra ficar mais top Vai ficar mais top Encerrar o vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, galera Ó, ó, ó Ela veio, rapaz Na hora Ha, 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 moleque Show de bola Valeu? Ó, ó Ó, de novo De novo Fui E aí E aí E aí